Notícia, especulação, mercado de transferências bombando, dispensa lançamento em homenagem ao torcedor. Tudo isso você vê no vídeo de hoje. Fala galera do YouTube, beleza? Quartô, eu sou o João. Esse é o canal Ivão Bahia, o seu canal de torcedor para torcedor, pedindo e chegando aqui na sua casa de manhã cedinho, sete e meia da manhã, aquele vídeo legal aí lá das férias, afinal de contas o futebol acabou, mas o trabalho não para. Então deixe seu like, se inscreva, comente, compartilhe. Queremos chegar a 24 mil inscritos até o final do ano. Será que a gente consegue? Missão bem difícil, mas eu conto com o apoio e com a colaboração de todos vocês. Já começando, desmentindo duas especulações em uma só que a já dada. Primeira, Marcos Vitor não deve sair do Bahia para 2024. Zagueiro que foi comprado ano passado do Ceará deve ficar no Bahia para a temporada subsequente de 2024. Bahia que, inclusive, não tem interesse nenhum em Caio Vinícius. Volante de 1,87m que jogou a última temporada pelo Goiás, que é do Fluminense. Volante destro, com bom passe, boa marcação, bom na bola aérea. Volante padrão para ser reserva. Mas, segundo a apuração, falei com amigos mil no Rio, alguns amigos em Goiânia, Marinho Júnior e Yuri Santana também trouxeram essa informação no canal do PUC. O jogador não deve vir para o esquadrão. Mais uma caça do seu acesso a ir especulando jogadores no esquadrão de aço. Contudo, todavia, entretanto, o Bahia dispensou três jogadores. São eles, Lucas Mugni, que já está acertado com o Ceará. Vinícius Mingotti, que está encaminhado para jogar no Cuiabá. E essa informação a gente traz e mostra para vocês. Essa informação aí, ela é de Rafael Seixas, que o Cuiabá tem interesse no Vinícius Mingotti. E também o Raul Gustavo, o Mr. Rapaziada, que vai jogar no Corinthians ano que vem, está retornando o Raul Gustavo. O Bahia, então, tem essas três dispensas, com duas delas tendo seus destinos encaminhados para 2024. Outra coisa que me deixou bem feliz é a renovação de empréstimo do nosso querido Dênis Júnior. A Ana Lívia Dias trouxe o avanço das negociações entre Dênis e Vila Nova. E aí, o Paulo Massad está só reafirmando que teve contato e que o goleiro deve ficar, a capital goiana, para jogar no Vila Nova. O Vila Nova e o Dênis, que fez um papel muito bom, infelizmente, o Vila Nova não conseguiu, fraquejou no momento final e não conseguiu subir para a Série A. Mas o Vila Nova terá o Dênis Júnior na sua meta para 2024. Informação importante aí do futebol baiano e mais uma transferência para o goleiro Dênis Júnior. O Gustavo Henrique, ele deve trocar o Maranhão para as Alagoas e está de conversas avançadas com o CRB. Saindo aí da equipe do Sampaio Corrêa, o zagueiro de 24 anos vai jogar ano que vem, se tudo der bem certo e está bem encaminhado com o CRB das Alagoas. Bom zagueiro Gustavo Henrique, ainda não há nível para a Série A. Fez uma boa Série B no Bahia, em 22, saiu, foi para o Sampaio, fez um papel interessante lá e agora está indo para o CRB. O Brusque, para quem tem saudade, está contratando o Luiz Henrique, lateral, lembra? Luiz Black, está indo lá para o Brusque para jogar a Série B também pela equipe de Santa Catarina. Então, alguns jogadores ex-Bahia aí, rodando pelo Brasil e sendo destaque no nosso noticiário aqui. Já o Bahia tem interesse e fez uma sondagem pelo jogador Marcelino Moreno, em formação de Lucas Tanaka. Marcelino Moreno, meia do Curitiba, ele interessa a Bahia e há mais cinco clubes. Botafogo, Corinthians, Cruzeiro Atlético Mineiro e Vitória da Bahia. Então, o Lucas Tanaka trouxe a informação e o ano do Marcelino no coxa foi de 31 partidas, sendo ela 27 como titular. Dois gols, quatro assistências, 55 passes decisivos, nove grandes chances criadas e 74 chances faltas sofridas. Ele teve uma nota do SofaScore de 6,90. Aí está o Marcelino Moreno, jogador do Curitiba, que interessa a uma galera que quer contar com o jogador com essas características. Precisamos conversar também sobre Caulia Oliveira. Afinal de contas, o Palmeiras está on fire e há muita conversa a respeito de Caulia Oliveira. Ele que está em férias na Alemanha, relaxando, curtindo com a sua família, teve o seu nome vinculado à equipe paulista. O site UOL chegou a publicar que ele e Caio Alexandre do Fortaleza, que são metas do Abel Ferreira, técnico da equipe paulista, que são metas para o ano que vem, para jogar lá na Allianz Parque. O problema é que, ao que parece, os caras têm interesse em ter o jogador, mas não se sabe o real interesse do jogador com esse vínculo. O que eu apurei e o que eu também vi rolando nas mídias é que não houve ainda nenhuma proposta vinda do Palmeiras. Na verdade, o Matheus Barbasso disse que houve uma proposta que foi rejeitada. Gabriel Ligou e o Gomes afirma que houve sondagens. Eu procurei saber de algumas pessoas. O pessoal disse que há interesse, mas que ainda não chegou nada. Em São Paulo, se disse que o Palmeiras vai mandar uma proposta envolvendo o Atuesta, o jogador colombiano, pelo jogador Caulia. E que, segundo a mídia independente de lá, o Bahia está fazendo o jogo duro. Eu acho que a gente precisa entender e conversar com esses caras o seguinte. Primeiro, o Bahia hoje não precisa de mixaria. Quer o jogador, pague a multa integral de 50 milhões de euros. E o jogador é de vocês. Trazendo, aproveitando, trazendo estatísticas do Caulo Oliveira, ele foi o primeiro em ações que geram finalizações no Brasileirão, terceiro em ações que geram gols, quarto em passes progressivos, quarto em passes para a área, quarto em passes para a finalização, primeiro em assistência esperada e décimo primeiro em assistências esperadas. Então, esse é o raio-x do Caule Oliveira. E é importante que você, que fala, e fala muito, que o cara vai, já está acertado, que o cara vai, que já é seu, e que não tem compromisso nenhum com a verdade, que seja esclarecida a verdade. Caulo Oliveira só sai do Bahia mediante pagamento de multa. Então, pagou a multa, o cara sai, não pagou a multa, deixa de agonia, vá bater em outra freguesia, porque eu não quero agonia. O Bahia fez o anúncio de que teria uma novidade para o seu torcedor. E aí, meu amigo, o preto tricolor não perde tempo. Ele falou que a novidade é essa, lançamento de camisas populares do Bahia, linha de torcedor. E ele foi nas lojas licenciadas, e as lojas já estão comercializando os mantos com preços populares. E aqui tem algumas fotos da camisa que ele tirou. O valor dessa camisa será R$ 149,90. A camisa branca e a camisa tricolor, ideal para você dar de presente aí no seu final de ano. Aceito, tá? Porque eu não tenho nenhuma das duas. A camisa branca e a camisa tricolor, pode ser a linha torcedor, não tem problema algum. O Bahia anunciou que teria uma novidade para a torcida do dia 12 do 12, onde homenagearemos o nosso segundo, décimo segundo jogador. E aí está a homenagem, camisas populares do esquadrão chegando em alta aí, para a galera comprar muito. Peço que você, por favor, deixe aí o seu like. Aí toda hora tá aparecendo o like. É importante demais o like, a inscrição, ativar o sininho, mandar pro povo, comentar muito aqui embaixo o que você acha, o que você achou desse burburinho dos mercados de transferência. Hoje à noite, às sete horas, vamos fazer live sim à noite. Precisei, vou precisar sair durante o dia. Não sei se vou voltar disposto. Tem sido muito quente, tem sido custoso sair. Meu bairro tá em obra, o tornozelo dolorido. É uma agonia, mas vai dar tudo certo. Então hoje à noite, às dezenove horas, tem live. A gente vai bater papo, falar de Bahia, falar do dia de especulações. Mais um dia de especulações, esperando aí que tenhamos algum anúncio ou não, né? Ou mais alguma saída ou não também, para a gente poder repercutir aqui. O nome do Peixe Fnote, tamo junto. Bora Bahia! Tchau, tchau.